Ai, você é mulher e só usa preto. Por que você não colocou uma roupa rosa? Eu, hein? Eu sou o Batman, não sou a Peppa? Eu tenho três vozes na minha cabeça dizendo Corta o cabelo, deixa crescer, pinta. É por isso que eu fico maluca. Dica pra você não se apaixonar. Não me conheça. Filho, aproveita a sua juventude. É a melhor fase. Tá bom, mãe, pode deixar. Posso sair? Não.